Oi, Gisele, você casou assim, branquinha e tal? Eu, casei, eu casei também. Véu enorme! Eu também era curtinho, mas eu quis tudo. Também vestido, sainha, velzinho. E você? Eu casei também na igreja. Gisele, é linda, maravilhosa. É um pouquinho ordenosa, assim. É, não ia ser. Tem uma água rosa, uma rocha na cabeça. Flávia de Verão. Não ia ser. Não ia ser. O Lushirante já soube, que até cantou, né, aquela coisa. Vou cantar. Vai cantar? Vou cantar. Pois é, é o seguinte, gente. O tubo das noivas em São Paulo. Tinha que ter uma razão por falar disso. A Lushirante Maria vai pelas ruas da cidade, um desfile inusitado. Muitas mulheres, olha, de todo tipo de estado civil, vestidas de noiva. É a primeira Bright Parade do Brasil. A maior força do evento é a indústria, claro. O casamento é maravilhoso, porque tem mulher de noiva solteira, casada, aquela que tirou, vestido, vestido cheio de naftalina do armário e está lá desfilhando, orgulhosa, né? Pois é, vocês todas poderiam participar da Bright Parade. Ela foi feita justamente, né, para que eles experimentem ou revivam essa sensação de vestir, né, um vestido de noiva. E aí, né, todo mundo tira lá o vestido guardado do baú, porque fica lá, né, realmente é uma pena. A gente deixa ele lá um tempão, né, fazendo nada. Então, por que não usá-lo de novo? Na verdade, essa ideia da Bright Parade foi criada na Ucrânia há 10 anos, justamente por mulheres, né, que sentiram falta do vestido de noiva e aí se juntaram para tirar os vestidos do armário e para desfilar por aí, né? Então, de lá para cá, esse evento se espalhou pelo mundo. Chegou esse ano em São Paulo. Então, esse desfile das noivas vai acontecer aqui no próximo domingo. E aí, quem quiser participar, tem que pagar uma taxa, 120 reais, e aí chegar lá no lugar, produzida, vestido de noiva, cabelo, maquiagem, tudo pronto, tudo lindo. E aí, o evento, tem alguns prêmios, né, que o evento sorteia para as mulheres que participam. Então, tem pacotes de cabelo e maquiagem, tem noites de núpcias, tem um vale para mandar fazer docinhos ou bem casados, para quem ainda não casou, para quem também pode dar uma festa para comemorar bodas, né, de, enfim, de casamento. E aí, essa parada vai começar no Ibirapuera, e aí depois vai ter um cortejo com uma carruagem, limusines e carros também, né? Esse cortejo vai até a Avenida Paulista, onde as noivas vão desfilar de novo. Então, é um evento, sem dúvida, curioso, né, Maria? Certo também para dar, claro, um gás aí na indústria do casamento, né? Porque os fotógrafos se associam, enfim, outros tipos de... Um evento também tem tipos de parceiro, cabeleireiro, costureiro e etc. Agora, de qualquer forma, é um encontro que as mulheres curtem, né, já visto esse sucesso. Então, não se assustem se vocês encontrarem um bando de noivas saindo por aí, sobretudo se for solteiro, né, homem, elas não vão atrás de você, elas só querem se divertir. Ah, não, Horta, mas, ó, podem não ir atrás, mas essa parada, o sucesso da parada, é mais uma prova de que está faltando homem no mercado. Mulher pode sair de noiva, tem que sair sozinha, cheia de mulher do lado. Ana Horta, você vai aderir, Ana Horta? Vai sair aí de branco, pelas ruas? Não, acho que não sei nem mais onde é que está, foi parar meu vestido, Maria, perdi o vestido, não vou poder participar, infelizmente. Não, a Flávia também disse que o dela não cabe, o meu então nem se fala, né, porque... Se coubesse, eu acho que eu iria. Tanto orgulho. Tanto orgulho de cabelo. Não, o meu era daquele negócio assim, respirar pra quê? A noiva não podia sentar, porque eu não conseguia. Eu mandei apertar tanto pra ficar acenturada, porque a noiva não sentou. E em seguida minha mãe retalou o vestido, porque lá em casa é assim, ah, vestido noiva, não posso fazer um vestidinho pra mim? Ele é verdadeiro. Muito triste, se você está guardado. Obrigado. Obrigado.